Se o desmatamento aumenta, automaticamente os repasses diminuem. O desmatamento na Amazônia é contido por comando e controle, ou seja, o poder de polícia. E sempre que o dinheiro falta para o comando e controle, esse desmatamento aumenta. E foi o que ocorreu na gestão anterior. No governo anterior, por causa dessas crises todas, os órgãos do Ministério, como o IBAMA e o ICMBio, tiveram os seus orçamentos muito diminuídos e defasados. Com isso, as operações de comando e controle na Amazônia, elas tiveram um enfraquecimento, algumas até interrompidas. E o desmatamento voltou a crescer. Tão logo eu entrei no Ministério, nós conseguimos recompor esse orçamento desses órgãos e as operações voltaram. A nossa expectativa é que esse desmatamento, por causa dessas ações, por causa desses investimentos que nós estamos fazendo, e nós conseguirmos mais recursos ainda do próprio fundo para ações de comando e controle, é que o desmatamento esteja diminuindo e, portanto, os recursos que ainda vão ser tirados do fundo, eles também possam voltar na medida e na proporção que o desmatamento diminua. O que o Brasil tem nesse sentido de trabalhar aí contra o aquecimento global? Olha, o combate ao aquecimento global, ele exige uma nova economia, que a gente chama de economia de baixo carbono. A gente tem que, por exemplo, substituir combustíveis que são poluentes, como carvão, como o mesmo petróleo, óleo diesel, óleo de baixa qualidade na geração de energia, substituir por energias renováveis, como eólica, como solar. Ele exige também, ele valoriza também o bem ambiental. E aí sim nós vamos resolver o problema do desmatamento, quando a floresta em pé estiver valendo mais do que a floresta derrubada. Mas o atual presidente dos Estados Unidos é um daquelas poucos no mundo que não acredita no aquecimento global promovido pelo homem. Portanto, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. É muito ruim isso, mas no momento em que ele fez isso, os outros países, inclusive, para nossa grata surpresa, a China, que é o primeiro maior poluidor, o primeiro maior emissor, reafirmaram, e o Brasil, nós demos uma nota aqui, no Brasil, reafirmou também o nosso compromisso com Paris, o nosso compromisso de, junto com os outros países do mundo, diminuirmos as nossas emissões de gases do efeito estufa, fazermos a nossa parte. Hoje, meus amigos e minhas amigas que estão me ouvindo aí, o aquecimento global, ele já promove uma alteração na nossa vida. São períodos maiores de seca, o Nordeste vive a sua pior seca da história, são chuvas em um curto período, mas muito mais intensas, o que promove enchentes. A gente está vendo também que nossos rios estão comprometidos, então, combater o aquecimento global, hoje, não é só evitar a emissão de gases do efeito estufa, é também fazer adaptação a essa nova realidade que não vai voltar atrás. A gente está vendo em todo o mundo aí, em Portugal, por causa de um incêndio florestal, morreram 64 pessoas, os jornais televisivos hoje apresentam alguns estados dos Estados Unidos, americanos, que estão também pegando fogo. A gente sabe que os últimos 10 anos foram os últimos 10 anos mais quentes da história da humanidade, então, a gente tem que se preocupar, não somente com o nosso presente, mas também com o futuro. Ministro, eu cubro o Congresso e toda vez que tem uma pauta lá a respeito de meio ambiente, sempre se toca a oposição, principalmente quando faz algum comentário, era a respeito da bancada ruralista. Diz que a bancada ruralista, assim como no governo Tempo, também tinha influência no governo anterior. O que tem de verdade nisso, ministro? As decisões aqui do Ministério do Meio Ambiente levam em conta a bancada ruralista como prioridade? Não, a bancada ruralista, ela é uma realidade. Ela existe na Câmara e no Senado, Ela defende os interesses do agronegócio, a maioria deles legítimos, mas algumas vezes há determinadas defesas que privilegiam o segmento em detrimento do conjunto da sociedade. Ou seja, nós que defendemos o meio ambiente, a gente defende os direitos difusos da sociedade. O direito a ter uma vida saudável, a respirar um ar melhor, o direito a a gente desfrutar do lazer, são direitos coletivos, são direitos da sociedade. São difusos, porque eles não dizem respeito a um interesse próprio. Já em algumas questões, a bancada ruralista no Congresso defende seus direitos específicos e às vezes se contrapõem a esses direitos da sociedade. Por exemplo, demarcação de terras. Exatamente. Muitas das vezes nós temos a área de preservação permanente, que é extremamente necessário hoje, ainda mais nessa crise, você proteger as nascentes, você proteger as margens dos rios, plantar árvores para proteger. Muitas das vezes, e isso aconteceu na discussão do novo Código Florestal, você diminuiu essa proteção, criou alternativas, quando se fala em nascentes e rios intermitentes, tirou proteção, e isso foi num confronto direto entre o que a gente defendia como um direito difuso da sociedade e o que eles defendiam como o seu direito da sua propriedade. E tem um outro problema que a gente vê que choca muito a população urbana no Brasil, que é a questão dos detritos. Eu estava vendo os últimos dados que foram apresentados na Comissão de Legislação Participativa na Câmara, que atualmente 77 milhões de brasileiros são expostos a esses detritos. Como tratar disso? O que o Ministério está fazendo a respeito? Olha, isso é uma questão muito importante. Resíduos sólidos, lixo, nós estamos falando de lixo, e há uma lei que determina que as prefeituras deem uma destinação legal a esse lixo. No entanto, é caro, precisa de um suporte técnico mais adequado, e eu que conheço, que sou do Maranhão, assim como os amigos do Maranhão e do Piauí aí que estão me ouvindo, os prefeitos, as prefeitas também, eu sei que as prefeituras, elas não têm condições de cumprir aquilo que a lei determina. Então é preciso que a gente, que a União e que os governos dos estados deem suporte para apoio técnico, para que as prefeituras possam cumprir aquilo que a lei determina. Ministro, só para a gente finalizar, entrevista ótima aqui, mas eu queria saber, o senhor deve ter acompanhado o pronunciamento do presidente Michel Temer ontem, e como é que o senhor avaliou esse pronunciamento dele, ele fez alguns ataques ao Ministério Público Federal, e também como é que o partido, como é que o senhor também vai se posicionar, pretende ficar compondo o governo até o fim? Olha, eu, desde que entrei no Ministério, nós conseguimos recompor o orçamento, como já disse, ou seja, diminuir o índice do desmatamento que estava fora de controle, nós conseguimos criar unidades de conservação, nós conseguimos avançar na agenda climática, por exemplo, tirando incentivo de energias fósseis e colocando incentivos para energias renováveis, nós fechamos a usina de Candiota, que era uma usina carvão, a mais antiga e a mais poluidora, nós arquivamos processos de licenciamento na Amazônia que iriam atingir áreas imensas, inclusive terras indígenas, multiplicamos agora a chapada dos viadeiros, aumentamos quatro vezes, criamos uma unidade marinha de Alcatrazes em São Paulo, aumentamos uma reserva biológica para preservar o micro-leão dourado na Mata Atlântica, enfim, a nossa agenda ela está impedindo retrocessos e nós estamos avançando. Enquanto eu tiver esse espaço para resistir retrocesso e avançar na nossa agenda, eu me sinto não um ministro de governo, mas um ministro de Estado. Então eu continuarei ocupando esse espaço. Se porventura esse espaço for diminuído ou deixar de existir, aí evidentemente eu volto para a minha trincheira no Legislativo. para a minha trincheira é um ministro que eu vou fazer e eu vou fazer